Oi, sociedade! Três truques pra se vestir bem de uma vez por todas. Eu tenho uma pergunta a te fazer hoje. O que você tá aqui? O que te falta pra você se vestir bem? Se você fizesse um raio-x da sua imagem hoje, o que estaria faltando de fato pra se vestir bem? Você sabia que a maioria das pessoas responde dinheiro? Eu fiquei chocada quando eu fiz essa pesquisa, não sei se você sabe, mas eu sou mentora de um treinamento que se chama Descubra a Sua Intenção, que é a intenção de imagem, depois a gente fala disso. Mas as pessoas falavam dinheiro e eu pensei, caramba, será mesmo que é dinheiro? Porque se fosse assim, todas as pessoas que têm dinheiro se vestiriam bem hoje em dia. E o que você mais vê diante dessa ascensão de pessoas que enriquecem da noite pro dia, nem vou entrar no mérito de como as pessoas enriquecem, porque tudo é possível, mas nem tudo convém, se fosse assim, todo mundo se vestiria bem. O que eu mais percebo hoje dentro das minhas alunas, eu tenho uma legião de alunas, então eu posso dizer que nós temos uma amostragem de pesquisa na prática. O que acontece? Geralmente, a hora que a gente mais se perde, a hora que a gente sente mais desejo de se vestir bem, é quando a gente chegou num platô da nossa vida. Eu parei num determinado momento e eu quero num determinado lugar, e eu quero evoluir, eu quero chegar muito mais. E eu percebo que existe um movimento acontecendo contra essa minha evolução. Só pra você ter noção, como que o DSI apareceu na minha vida pra eu ser mentora? Por que que eu cheguei até aqui? Por que que você tá assistindo esse vídeo hoje? Se é a sua primeira vez, foi porque algo em mim te despertou interesse. E pode ser uma mistura de coisas. Então, às vezes, o título misturado com a capa, você provavelmente gostou da minha aparência, pra que você estivesse aqui agora, porque aquilo que eu enxergo impacta. Se não fosse isso, não existiria o ditado de as pessoas compram o livro pela capa, e que a gente não deve julgar pela capa, mas a gente julga porque somos seres humanos. Mas o que que aconteceu? Eu iniciei minha carreira na internet em 2013, aqui nesse lugar aqui, no YouTube. Eu cursava economia na época, e eu não me identificava com esse curso de economista. Cheguei a formar, porque eu não começo nada e paro na metade, eu tenho isso dentro de mim, e assim, hoje eu não seria mais essa pessoa, inclusive. E aí, no meio do curso de economia, eu criei um canal. Era uma menina de 21 anos, 22 anos, não me lembro mais exatamente quantos anos eu tinha, mas me lembro da data, que foi agosto, porque eu acabei de completar 11 anos de canal. E aí, menina, o que que acontece? Eu fui crescendo na internet, me formei como economista, trabalhei numa multinacional. Foi horrível, pedi demissão, e eu resolvi ficar 100% da internet. Em 2019, muitos anos depois desse acontecimento, eu me tornei referência entre as maiores YouTubers do Brasil. Olha que doideira, eu cheguei no ápice, assim, do YouTube. E eu me lembro que eu fui pra São Paulo, eu sou de Vitória e Espírito Santo, pra receber esse momento, essa homenagem, por estar dentre as maiores YouTubers do Brasil. E ali, o que que acontecia? Eu ganhava dinheiro pelo AdSense. O que que é o AdSense? É o que aparece de anúncio. Enquanto você tá assistindo e aparece um anúncio nesse vídeo, eu sou remunerada por esse anúncio. Então, às vezes, tem gente que brinca assim, não pula o anúncio! Porque dá mais dinheiro se a pessoa ficar, ao invés dela pular. Então, eu era muito bem remunerada pelo AdSense. Na medida que eu comecei a ser reconhecida nacionalmente, eu pensei o quê? Cara, agora eu vou deslanchar minha carreira. Eu vou conseguir dominar todo o Espírito Santo, toda a região Sudeste, que sempre foi o meu foco principal, região Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Espírito Santo. E aí, eu pensei, eu vou dominar essa região e eu vou fazer muito conteúdo de publicidade, principalmente no Instagram. Porque de 2019 pra cima, a gente começou a viver uma ascensão de influenciadores, de blogueiros, que antes não tinha. Tudo era mato. E apareceram, começaram a aparecer as publicidades. Então, você tinha blogueiras ficando muito ricas com publicidade. Eu pensei, chegou a minha vez. Não vou depender mais só do AdSense. E o que aconteceu foi que eu não conseguia fechar nenhum contrato. E olha que interessante, eu tinha uma audiência comprante, eu tinha uma audiência madura naquela época. Já, inclusive, eu já estava numa transição enorme de público mais maduro. Mas eu não fechava nenhum contrato. As coisas que apareciam pra mim eram muito nada a ver com a minha audiência. E eu me perguntava, por que isso tá acontecendo comigo? Por que é assim? Por que eu não tô conseguindo passar credibilidade pra essa empresa? E ela tá contratando uma outra influenciadora que, nossa, eu teria muito mais match, tem muito mais a ver com a minha audiência. Por quê? Porque não adianta você ser e não parecer. Aí a gente já matou 50% do vídeo. Se vocês pudessem escutar a Frediana roncando no fundo do vídeo. Deixa eu tentar ver, ó. Parou, porque eu acho que ela escutou o nomezinho dela. Ela tá roncando muito. Ela tá roncando muito, vamos dizer. Ela só ronca quando eu falo. Acho que tem associação com a minha voz. Acho que ela fica em paz. Mas, pra você ser, você também precisa parecer. Porque não adianta você só ser. Ninguém tá interessado no seu know-how, no seu currículo. Em quantos artigos você já publicou. As pessoas querem bater o olho em você e já identificar toda a sua persona, sua personalidade. Ali, naquele momento, claro, né? Teve todo um processo pra eu chegar nessa conclusão. Um processo de muitas perdas, tá? Eu perdi muito contrato. Eu perdi muita oportunidade. Eu perdi muito lugar de fala. Porque eu nem tinha espaço. Porque eu parecia uma criança, tá? A partir daquele momento, eu comecei a estudar sobre moda, sobre linguagem oculta. E como eu poderia transmitir através da minha imagem quem eu realmente era e quem realmente me acompanhava. Dali pra frente, tudo mudou. E quando eu virei essa chave, eu fechei contratos inesperados. O YouTube, ele entrou numa ascensão de queda absurdo por conta de plataforma. E de massificação de outras plataformas que entraram em evidência. E o AdSense começou a cair pra todos os YouTubers. Imagina se eu só vivesse do AdSense. Mas ali eu já tava com contratos anuais. Contratos de dois, três anos. Com empresas gigantes. Com empresas milionárias. Por quê? Eu simplesmente mudei a minha comunicação. Se alguém vira pra mim e fala. Ai, esse negócio de intenção de imagem é mimimi. Nossa, o que importa são os resultados. Eu te digo. Você é uma pessoa 100% insegura. Porque você não se acha capaz de transmitir através da sua imagem quem você realmente é. Seja por uma desculpa que você criou na sua cabeça. Ou seja, por uma crença que alguém colocou. De que você não pode ser exatamente a potência que você é hoje. Só que através da sua imagem. Porque sim, o parecer importa muito. Você me julgou pra entrar nesse vídeo. E se você aparecer na minha frente, eu também vou te julgar. Isso é um inconsciente coletivo. Todo mundo faz isso. Como é que você faz pra virar esse jogo? Mudar esse jogo como eu mudei? Primeira dica. Autenticidade. Mas não é autenticidade do tipo. Ah, eu nasci assim. Eu sou assim. Eu vou ser pra sempre assim. Não. Você precisa entender o rolê. Pra que você crie o seu próprio DNA de estilo. Então, você não vai ser uma colcha de retalhos. O que é muito comum hoje. De verdade. A gente tem acesso a muita informação. Então, eu tô vendo a Letícia Secato no YouTube. Daí a pouco eu já tô no Instagram vendo outra influenciadora. Daí a pouco eu já tô no TikTok vendo outra coisa. E aí eu junto um pedacinho de cada pessoa que eu vejo e eu me crio. Você não tá criando nada. É uma colcha de retalhos. Você precisa criar o seu próprio DNA. Foi por isso que eu lancei o DSI. Quando eu lancei o DSI, foi justamente pra entender que o mercado, ele tava assim ó. Cheio de consultoras de imagem e estilo. Eu pensei, vou fazer consultoras de imagem e estilo pra quê? Pra ser mais uma? Não. Só que as consultoras de imagem e estilo deixando as clientes totalmente dependentes do trabalho delas. Até porque elas precisam voltar pra elas serem remuneradas. Tá certo. E ali eu tenho um monte de cliente com um monte de paleta de cores pra lá e pra cá. Que passa dois meses e se perde num monte de cor que ela comprou. Porque era a cor dela premium. E no final das contas ela não consegue montar uma mala. Ela não consegue montar um look intencional dentro da profissão dela. Dentro da estratégia dela não consegue ser vista nem dentro de casa. Então quando eu lancei o DSI eu queria o quê? Fazer com que você imprima a sua verdadeira personalidade. Você não é a Letícia Secato e eu não sou você. Mas nós somos únicas. Óbvio. Isso é óbvio. Nós somos únicas. E pra que a gente imprima essa exclusividade a gente precisa de conhecimento. Então você precisa ter o seu DNA de estilo. Você precisa ter sua intenção de imagem própria. Você precisa parar de ser uma coxa de retalhos. E lembrar de que não existe peça sozinha que faz verão. Eu anotei isso aqui ó. Lembrar você não tem uma peça sozinha que faz verão. Se você ler meu roteiro é assim gente. Ninguém entende. É uma coisa de louco. É código entendeu? Mas é isso. Uma peça sozinha não faz verão. Então assim as vezes as pessoas acham que o problema é a falta de dinheiro. Por quê? Ah eu tenho pouca coisa no meu armário. Cara não é falta de dinheiro. É falta de intenção de imagem. Que a gente vai falar disso na terceira dica. Que é a mais importante de todas. Que você vai fazer e você vai reparar como isso muda. Quanto menos a gente tem. Mais criatividade a gente tem. Então a escassez faz a gente virar assim uma máquina. Uma potência. Pensa que hoje as principais pessoas de sucesso do Brasil vieram do zero. Da escassez. Porque a escassez faz a gente se transformar. Não é falta de dinheiro. É falta de conhecimento. Dentro do meu curso eu falo. Não gaste um centavo sequer até que esse curso acabe. Porque a sua principal loja está dentro de casa. Sabe qual é seu armário. Então você precisa ser autêntica. Não adianta você tentar repetir um look pronto de alguém que você viu. Porque todo mundo sabe que não é você. Quando você criar essa autenticidade que eu estou te falando. Você vai saber se vestir bem. E as pessoas vão lembrar de você. Não do seu vestido. Tá? Elas vão olhar para uma peça e elas vão falar. Parece fulana. Não porque você usou. Mas porque a forma que você usou foi única. É isso. Poderia parar por aqui esse vídeo. Mas eu vou continuar. Segunda dica de milhões. Segundo truque para que você se vista bem todos os dias. É você entender a sua proporção corporal. E eu não estou falando dos sete biotipos universais. Ou seja lá quantos biotipos você quer criar. Em qual caixinha você quer se colocar. Eu quero que você se olhe em frente do espelho. E saiba exatamente. Quais são as partes do seu corpo que você quer evidenciar. E quais são as partes do seu corpo que você não quer evidenciar. Quando você descobre isso. Junto com o seu conhecimento que você vai ter dentro do meu curso. Do meu treinamento que é o DSI. Sobre elementos de design. Você sabe exatamente o que comprar para você. As pessoas vão te olhar. Você vai montar uma fórmula de look. De verdade. Você vai montar uma fórmula de look. Que você vai chegar em um ambiente. E as pessoas vão falar assim. Nossa como que você é estilosa. Como você se veste bem. Me conta. Aonde você compra as suas roupas. Você pode comprar na lojinha da esquina. No mesmo lugar da mulher. Só que é você. É o seu toque. Então você entender essas proporções. O que você se sente bem. Quais são as peças que evidenciam. Qual é essa modelagem. Cara olha. Isso vai te poupar uma grana. Você já comprou alguma roupa. Que você viu no manequim. Ou você viu alguém usando no catálogo. E quando chegou na sua casa. Que você mexeu. Você falou assim. Sangue do poder de Cristo. Que peça é essa. Que em mim ficou tudo errado. Ah isso só pode ser propaganda enganosa. Não é amiga. Cada modelagem de corpo. Cada formato de corpo. Tem uma modelagem. Que vai beneficiar ou não. Mas eu não tenho que chegar para você. E falar. Ah Ione. Em você só fica bom isso aqui. Por que? Eu estou vendo que você tem. Um ombrinho mais caidinho. Eu odeio. Olha. Se a pessoa chegar para mim e falar. Ah eu estou vendo que você tem um ombrinho mais caidinho. Então uma manguinha bufante para você vai ficar bom. Quem disse que eu acho o meu ombrinho caidinho. Você está entendendo? Quem tem que saber. O que quer evidenciar. O que quer esconder. Não é alguém que tem que ditar sobre você isso. É o que te incomoda. Dane-se se a regra fala que tem que ser X ou Y. Estou estressada hoje. Você vai chegar aqui. Nesse instante do vídeo. Vai comentar assim. Truques de milhões. Que eu vou te responder para saber se você está acompanhando esse vídeo. Que eu estou aqui. Não é isso. Não é aquilo. Porque é verdade. Esse é um assunto que eu domino muito. Eu tenho muito tempo de mercado. Quando a gente fala desses truques para se vestir bem. Então eu vejo cada barbaridade no mercado. Que é inacreditável. Existe um comportamento acontecendo agora dentro do meu público. Da minha audiência. Do meu engajamento. Inclusive vá lá para o meu Instagram. Que é lá que as coisas acontecem em tempo real. Amiga. Esse vídeo que você está vendo já estava gravado. Então hoje eu estou vivendo um rolê incrível. Com looks incríveis. Te dando um monte de dica. Ao vivo. Em tempo real. E você não está vendo. Então você me acompanha no Instagram. A mesma coisa no YouTube. Arroba Leticia Secado. Eu faço bastante stories. Se você não gosta. Nem entra. Entra sim. Entra. Curte lá. Comenta. Lê. Cheguei do YouTube. Eu adoro. Esqueci o que eu ia falar. Está vendo? Que eu vou. Ah lembrei. Eu estou vivendo um momento. No meu engajamento. Assim. De procura mesmo. Que muitas empresas têm me procurado. Para palestrar em outras empresas. Sobre intenção de imagem. Olha que loucura. Eu não tinha. Essa demanda. Que aparecia para mim. O que me aparece muito de demanda hoje. Ah Leticia. Vem aqui na minha loja. Faz a sua curadoria especial. LC. Mostra para as suas seguidoras. As formas de usar nossas peças. Essa questão da divulgação. E etc. Isso é muito comum. Para falar sobre a minha história. E tal. Também é muito comum. Agora. Depois que eu lancei o DSI. O que tem aparecido. De empresas. Para eu falar de intenção de imagem. Não está escrito. Porque as pessoas não sabem. Comunicar a imagem delas. Aí você pega um funcionário. Que ele é excepcional. Ele tem um currículo de milhões. Mas você tem uma conferência. Lá em Miami. Que você não tem como levar aquele funcionário. Porque ele não sabe se vestir. E as aparências no mercado. Meu amor. É quase 100%. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso de um empresário. Letícia. Eu preciso da sua ajuda. Com os meus colaboradores. Por quê? As vezes eu tenho que levar um colaborador. Que ele nem é tão bom. De business. Mas ele se veste muito bem. Não dá vontade de pegar e fazer assim. Dou esse tapa na sua cara. Então. Presta atenção nisso aqui. Investe nisso aqui. Que isso vai fazer toda a diferença. Agora a gente vai para a última dica. E mais importante. De todas. Isso inclusive. É uma aula do DSI. Que é o quê? Até engasguei. O que é falta? Quando eu engasso. É o quê? Falta de café. Não briga comigo. Porque eu estou tomando muito café. Teve um vídeo que. Eu falei. Para cada gole de café. Eu vou tomar um copo de água. Mentira. Nunca aconteceu isso. Mas tudo bem. Última dica. Truque. Último truque. Observe. Antes de ser observada. Você precisa entender. Quem está ao seu redor. Que está te observando. Letícia. Qualquer pessoa. Se eu desço. Tem mil pessoas me observando. Ok. Quem dessas pessoas realmente importa? Quem você quer ser hoje? Você quer ser referência em quê? Aonde? Quando? Em quanto tempo? Você quer ganhar quanto? Aí estará a resposta. Dentro do DSI. A gente faz todo um caminho. Né? A gente cerca tudo. Não tem como. Ninguém vai passar batido. A gente cerca tudo. Porque você precisa entender. Não só o que você quer vestir. Mas você também precisa entender. O que você precisa vestir. Aquilo que seu observador está esperando. Forte, né? Para você saber disso. Você precisa entrar no meu treinamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Um beijo. Tchau. Tchau.